Furto nesta igreja, gente, porque é o segundo furto registrado em poucos meses. Recentemente, nós falamos de um furto na Igreja Batista Nova Aliança, aqui no bairro Vila Nova. Também furtaram equipamentos de sol, mesa e agora a Igreja Nazareno também alvo de furto. O repórter Israel Espíndola tem mais informações a respeito desta ocorrência. Mais um templo religioso foi furtado aqui em Três Lagos. Desta vez, localizado aqui na antiga avenida Ponta Porã, ao lado de uma instituição de ensino superior. Sobre este assunto que eu vou conversar agora com o pastor Marcos Vinícius. Quando é que aconteceu esse furto? Esse furto aconteceu ontem à noite, domingo após o culto. Depois que todos foram embora, por volta de mais ou menos 10h40, entre 10h40 e 11h, entraram aqui, arrombaram o portão, porta e levaram um dos bens mais valiosos nossos, que é a nossa mesa de som. Avaliado em quantos? Aproximadamente 20 mil reais. Agora, pastor, indícios e suspeitos, vocês sabem mais ou menos, o que chama a atenção? O que chama a atenção que a gente viu de diferente ontem foram alguns carros, pelo menos dois, na verdade, parado, pós-culto, em frente à igreja, pessoas que a gente nunca tinha visto, falando que o carro estava quebrado. Óbvio que isso é apenas uma suspeita, né? A gente não está fazendo aqui nenhuma acusação, mas foi um movimento estranho. Agora, outro ponto que chama a atenção é que a pessoa sabia o que estava fazendo, pois o prédio tem alarme. Com certeza, a pessoa é alguém que vigiou o movimento da igreja, sabia mexer no equipamento, porque não cortou nada, tirou os fios como um profissional. É alguém, não é um amador, não é uma pessoa que levou alguma coisa para trocar por droga, não. É alguém que sabia o que estava fazendo, pegou um bem valioso. Quem souber dessa mesa de som, o que vocês estão pedindo aí? Para que devolva, entre em contato? Por favor, aqueles que souberem disso, entre em contato com a igreja do Nazareno, ou comigo mesmo, posso dar o telefone. 67-996-884-788. Nós somos gratos. Se você souber, qualquer informação nos ajuda muito. Agora, pastor, para a gente finalizar, é uma sensação de impotência, já que é um templo religioso, é um trabalho de doação, que vem se levantando e vem a pessoa e faz esse furto. É uma situação, assim, desumana, eu diria, né? Com qualquer pessoa, qualquer casa. Mas quando se trata de uma instituição que vive se doando para a sociedade, uma instituição que trabalha em favor de famílias, a gente é doador de cesta básica, atende muita gente nesse sentido, é uma sensação de total impotência, não é? De total insegurança nesse sentido. Tá certo, pastor. Obrigado pelas informações. Vale lembrar também, né, que receptação, ou aproveitar e comprar esta mesa por um preço muito abaixo do valor praticado no mercado, é crime. Volto aos estúdios.